Eu estou finalizando a minha participação na promoção mochila viajante que a gente está fazendo com a Osprey e durante uma escalada na Nachata eu testei a mochila Manta 28. A mochila de 28 litros tem capacidade para uma bolsa de hidratação e ela permite que você carrega o máximo de equipamentos possíveis. Eu achei a mochila bastante confortável, eu fiquei um pouco receoso quando fui carregar bastante peso na mochila porque ela não é uma mochila muito grande, ela tem 28 litros, mas a gente ia usar ela para uma escalada. Não é uma escalada muito difícil, não é uma escalada muito complicada, nem uma escalada que vai levar o dia inteiro para a gente fazer como se fosse num big wall ou como se fosse numa via em salinas. Porém, eu gostei bastante da mochila, eu acredito que para a caminhada a bolsa de hidratação causou bastante estranheza. Eu não estou acostumado a carregar a bolsa de hidratação, geralmente eu carrego o cantil separado na mochila. Então, as minhas observações a respeito do andamento da mochila, como a mochila se saiu e qual que é a avaliação que eu fiz da mochila, eu vou fazer posteriormente num post completo que a gente vai publicar no site. Eu vou mandar agora essa mochila, porque é a mochila viajante, para o Thiago Borges de Pindamuengaba do blog Fé no Pé. Então, Thiago, cuida bem da mochila que ela está indo para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho